Eu entendo, tava na puta rir, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu entendo, tava na puta rir, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho foto, eu tenho vídeo Início Maria, dá pra passar a moçadinha Eu tava em casa, pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei Baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionada Você tá muito emocionada Você tá muito emocionada